Como se é fato, não que estás, adiós A droga primeiro que já passa, uma droga primeiro que já é perdão Como se é fato, não que estás, adiós E trascina que a renta desmorna, por um sonho que a tudo custa Mas vai bem vero, só tantas anos, que a maquina do 90 milhares Não me creio, mas não soube Não me creio, mas não soube, mas não soube E não posso morir Como se é fato, não que estás, adiós Música 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 Música